Respeita a minha história Antes de bater no peito, julgar, baixar a bola Procure saber que eu sou minha trajetória Não foi da noite pro dia, da água pro vinho Eu confesso que demorou Eu, eu Sou do tempo que o asfalto era fora de cogitação aqui A chuva caiu, o futebol era na lá Tô aqui nerdinho, vim trocar as peças da bicha, pra cromar Tô esperando o Flávio aqui, meu Deus do céu Já fechadozinho de cadeira Tô aqui desde 5 horas já esperando esse viado Vai dar 8 até agora não apareceu Segui carregar um vídeo pra hoje pro canal, não carreguei E a moto tá aqui, ó Olha como que a poxa já tá aqui, ó Só esperando essa tampa pra prender o coisinho aqui E botar ela pendurada, trocar isso aqui, isso aqui, isso aqui E cadeira, vim Cadê o cara, Andy? Cadê o cara? Sumiu? Ele deve tá vindo de... De costa De bilheta Tá de costa Tá vindo de bilheta e estourou correndo, velho, cara Não é possível, velho Mano, o cara sumiu, mano Não responde o WhatsApp, não atende a ligação E eu tô aqui na depressão já Aí vira a porra Eu tô aqui quase indo embora, sem tampa de motor já Porque as minhas subiu Calma aí, mano Calceira que fala Calceira que fala Calceira que fala Cadê a porta? Fala aí Fala o que? Fala aí Faça chuva ou faça sol Aqui, ó Aqui, ó Onde que é essa mochila do Highlander, mano? É três bolsos pra abrir o de cima Nossa senhora Desde menor grimo na hora Pra tu entender Não se envolver do lado errado Retroceder Deu maior saudade do... Não Essa daí veio da fonte, filha Já sabia Porra de porra Essa veio quente Tá quente, Eder? Tá quente Tá quente Tá Ah, isso aqui Miserável Uh, parafuso, meu Aqui, ó Bracinho Aô Tá, puxa Dois Desgastado Só depois que eu montei minha moto A sua mesa já é? Já tem os cadeados? Já Vá em casa Nossa, bem cramadinho O que que tem que tentar hoje? Não, o bacalhau é o mais chave Meu amor, não Nossa senhora O bacalhau é o mais chave Não, o bacalhau... Mano Eu fiz um merchandising do bacalhau Que eu gostei Cadê minha vareta? Você trouxe minha vareta? Você trouxe minha vareta, seu forra Não, a vareta não tá em cima Como que a gente tá acontecendo, Flávio? Traz minha vareta E monta minha moto Caralho Mano Bacalhau É Tapa Mano, se ele me dá uma arma Eu vou matar você, mano Eu tava assim Tô feliz agora É o toque da nave Eu quero ver se é isso mesmo Vamos lá na passeata lá Tio Costa E aí, Gumi Encosta também É o toque do beat Nós é o toque Na favela tamo de motinha Não fique em choque Olha o sorriso do garoto Felicidade como? Será que tá como? Bem cromada Bem cromada Quentinha, acabou de sair do forno Deixa eu, deixa eu Olha Tá Puxa Aqui o restante Fácil, não brilha Vizinha de cima agora vai chegar nos vidas Tampa cromada, vizinha Pesado, pesado, pesado E o mecânico, como é que fica? Às horas da noite Bravo Bravo, bravo, bravo Olha o cara do mecânico Tá na pica O resamp ele não vinha Debaixo de garoa Debaixo de garoa Tô aqui desde cinco e meia esperando esse cara, mano Tava xingando ele tudo quanto era o nome que isso vinha na cabeça Tava agressivo com você mesmo Porém agora nós tá com Feliz Feliz da vida Meu Deus Chama, oi É montar aqui e eu levar pra lavar É o toque da nave, eu quero ver se é isso mesmo Vamos lá na passeata lá, tiu Costa E aí, Gumi, se encosta também É o toque do beat Nós é o toque Na favela tamo de motinha Não fique em choque Na minha muqui tá puxando bonde Emocionado, não se empolgue Avisá-la em todas as quebradas Que hoje é giro dos as cortes Só o dom do toque Não fique em choque na quebrada Noito do final de semana é rolê De moto sem placa Seu covinho fica na janela falando que é roubada Pico sujo, você está ligado que é só corte e digitado Carbura de estrala, carbura de estrala Nós só quer um espaço pra poder tirar um lazer Puxa, corta e raspa a minha XRE Sem ter que correr e os homens interromper E vim de carro e a moto querer prender pra quê? Nós só quer um espaço pra poder tirar um lazer Puxa, corta e raspa a minha XRE Sem ter que correr e os homens interromper E vim de carro e a moto querer prender pra quê? Tô filmando aqui ó, patrocinador bom, pagou a pizza aqui ó, duas ainda Duas, nossa, aquela coca vivendo ali Um é brinde, você já foi nas Casas Bahia lá, aquela promoção, paga o que quiser É, errou, errou, pagou Viu a pizza errada aqui, mas deu tempo do motoca voltar não, mano Subiu pro espaço essa Mas é culpa do motoca não, culpa de quem separou a pizza Ó, ó Os últimos detalhes que vai faltar vai ser a caneca E o cubo aqui, pai Essas gradinhas aqui também, vai tudo pro espaço Bagulho que segura a asa Os manetes, ele acha que vai escapar de nós Deixa ele Olha o cubo de trás, está cansado já Já viveu demais esse E não, Flavão? É, antes de você me conhecer, essa moto é na carniça Ah, pá, começou Não, agora sim ganhou vida Agora ganhou vida Agora ganhou vida, olha lá Vai lá Você não quer nem comparar, né? Olha aqui Pode fazer a enquete Original ou cromado? Original ou cromado? Quem você acha que vai ganhar? Original ou cromado, a enquete Original ou cromado? Porra, viado Olha o quadro embaixo do bagulho aí Amanhã ele vai lá pra lavar Tá comadinho Super Conga na conga Olha o bichão O bichão é a mãozona Eu só vou quebrar a parede, danado O pai do jefinho, gente Larinho embaixo, cara Já tá arregaçando, né? Rapaz, o homem Vai ficar jogando sua porra Você tá comendo em cima, caralho Rua de trampo Toma Olha o prato aí, mano Cabaço, mano Deixa eu ir lá Os últimos detalhes que faltam, pai Esses pezinhos aqui do Bracinho, sei lá Aí, ó Tá com de dia Ficou umas bengalas E o cubo agora pra ficar bom de vez Mano, olha a visão que já tá o bagulho Foi diferentão já, né, mano? Ó, para aqui Se liga Aqui já ficou cromadinho, mano Os manetes eu vou fazer o seguinte, mano Esse aqui já tá cansado da embreagem, ó Não sei se nos vídeos vocês repararam Mas fica fazendo barulhinho quando tá Deixa eu ir filmando Fica fazendo barulhinho quando tá andando a moto Aí eu vou cromar o manete O manicote Vou comprar outro zero, novo Vou cromar esse aqui também Manete, o manicote Vou cromar esses dois parafusinhos que faltou aqui, mano Pra ficar pelo mesmo O que tá faltando pra cromar agora mesmo Motor de arranque, mano? As bengalas aqui O cubo desse lado Aí eu vou colocar a reação muito nova Uma folha zero E a mesa de baixo eu não quis desmontar, mano Mesa de baixo é foda, mano Tem que trocar com a caixa de direção E é muito nova O restante tá zero, ó Cromadaço, rapaz Daquele jeito Quem quiser, mano, cromar aí, ó Esse lado É que tá suja, né, mano? Não montou e não lavou Assim que eu lavar Eu vou filmar ela bem Bem cromadinha pra vocês, mano Quem quiser entrar no Contato Cart Chrome, mano Pra tá cromando as peças, os bagulhos Tá tudo no Instagram No meu Vou postar a história lá Marcando ele Uma foto dela com os detalhezinhos já Ó, falta pouco, mano Agora só os detalhezinhos mesmo Tipo o parafuso Uma coisinha ou outra que faltou Porém, eu não posso ficar sem a moto, né, mano Mas arrumou duas rodas ali Pusada pra mim Tá colocando nela pra andar Então acho que segunda-feira Já desenrola pra mandar cromar A roda Os três eixos Então é isso, rapaziada Cromadinha Falta só os detalhezinhos Falta os dois cubos Vai ter que cromar Não tem jeito Eu arrumei duas rodas pra cromar, mano Só que Como a moto tá zeradinha Eu falei, ah, mano Vou pegar Vou cromar o dela, né, mano Quero cromar o dela, né, mano Porque eu sei como tá novo ainda O que eu já passei A falta você pegar um cubo meio usado Você não sabe o que aconteceu, mano Aí vai levar os dois cubos dela pra cromar Acho que na segunda-feira Vamos buscar uma roda lá com ele Já vou deixar as minhas lá Vou quebrar os raios Vou trocar as folhas, mano Como que tem umas tampas de bueira, mano Indo pra casa do donas, mano Na entradinha tem uma tampa de bueira Que eu falo pra você É doido Esses dias eu passei lá Que até a bichinha enchei Já amassou mais um pouco do que já tava Ainda bem, não sei como que a tona é o lugar Nunca mais acontece isso Aí eu vou levar os dois cubos secos, mano Vou comprar um raio ação de jogo Grossa, cromadinha Vou colocar duas folhas zera Cromada no máximo Aí agora falta colocar o motor de arranque Que eu mostrei até o motor de arranque Esparafuso Segura o motor de arranque A mesa de baixo vai ser a última coisa Porque eu não quero mexer na caixa de direção Caixa de direção é quadro, eu acho que não deu O quadro eu acho que não é dó, né, mano Vê que a raiz da moto não dá pra ficar mexendo, mano E é isso, mano Quem quiser cromar alguma coisinha, mano Então, de croma Tem que dar pra tu tá aqui A 560, vocês viram da minha cromada A alça Os detalhes tudo que ele tem lá Os parafusos do motor Croma tudo como um bom, mano Eu garanto Você pode ver a rote do nosso Também do tanquezão como Aquele tamanho cromadíssimo Cromou mais uns detalhezinhos lá Que eu não posso falar Aquele que vai dar pra postar no vídeo Que a moto tá montando E é isso, mano Tamo junto Obrigado a todos que assistiram Mano, deixa seu like aí, pai Se inscreve no canal Se não é inscrito E, mano Já era famosinha, né Agora eu vou deixar ela mais ainda brilhando Vai brilhar que nem Vai ficar um moço agora E mais pra frente Eu vou pintar a roda preta Agora vai ficar da roda preta Porque vai ser toda cromada Então a roda preta vai ficar como Destacando É nóis, mano Tamo junto É nóis Foi mal atraso aí Que ficou sem dirigir Tamo junto Os alisivos dá pra chegar de novo, hein Moleque é meio enrolado, né Que ligadinho Tá dando canceira Mas em breve chega E chega as bolsas dessa semana Essa semana ainda pega as bolsas Fechou? É nóis Fui